Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Meu nome é Rosane Zerbato, sou escritor e poetisa e aqui neste canal tem poesia, arte e natureza. Se você curte um desses temas, ou os três, eu convido você a acessar a página inicial do canal, escolher um ou mais vídeos e se você curtir, não esquece, deixe o seu joinha, dá aquela forcinha, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Hoje eu vou fazer a leitura de uma Aldrávia, se não sabe o que é, então acompanhe o vídeo e você vai descobrir. Aldrávia 5, Mar, Beleza, Mistério, Contemplação, Coração, A Calma. Se você curtiu, dá aquela forcinha, deixe o seu joinha, comente, sua opinião é muito importante, compartilhe e não esqueça de também, ao inscrever-se, clicar no sininho e colocar como opção todas, para vocês receberem as atualizações de vídeo novos. Uma ótima terça-feira, uma ótima semana repleta de energias positivas. Um grande abraço com muito carinho.